O crime bárbaro foi registrado na noite desta segunda-feira na cidade de Alto Alegre do Maranhão, no bairro Mucambo, no residencial Vila. A vítima, uma mulher de 39 anos, identificada como Marlene Guega. A mesma estava em casa com sua filha menor de idade quando foi surpreendida por pelo menos sete homens armados. O mesmo estava à procura do seu namorado. Ela disse que não estava mais com ele e que ele não morava mais na residência. Mesmo assim, os elementos metralharam a casa da vítima. A dona da residência, a Marlene, foi atingida por vários disparos e morreu ainda no local. Hoje pela manhã, a polícia civil fez buscas na tentativa de descobrir quem são os homens que mataram a mulher lá no condomínio Vila, lá em Alto Alegre do Maranhão. Até agora, ninguém foi preso.